Não há dúvidas que o tratamento para a infecção por VIH teve uma evolução enorme. Não poderemos dizer a mesma coisa relativamente ao estigma e à discriminação que existe sobre estas pessoas. Há dados que apontam que uma pessoa que vive com a infecção por VIH é discriminada uma a duas vezes por ano. A maior parte das vezes estas pessoas não confrontam quem as discrimina. Tenho várias pessoas que conheço que vivem com VIH, incluindo dois dos meus melhores amigos, um dos quais já foi diagnosticado há mais de 30 anos. E um ex-namorado. Nunca tive qualquer problema de convívio, de contacto físico, de partilha de objetos. Mas infelizmente ouvi muitos comentários preconceituosos. E o VIH acaba sendo uma doença que não é democrática. Nesse contexto se faz necessário políticas que venham atender a essas singularidades e possam superar esse processo de discriminação. Pois as pessoas não têm condição de superar essas barreiras e acabam incorporando a impossibilidade de se socializar. No trabalho, qualquer trabalhador que esteja ao lado de uma pessoa com VIH não tem problemas, não corre riscos. Por isso não se justifica o medo e a discriminação que provoca. O VIH e a análise de VIH não corresponde habitualmente à vigilância de saúde e análise que nós fazemos na medicina de trabalho porque não é um problema relacionado com o trabalho. Só há uma forma de inverter ou de eliminar e reduzir de qualquer forma a discriminação ou estigma. A forma é explicar às pessoas como é que se transmite e como é que não se transmite esta infecção. É através do conhecimento que nós vamos estar a contribuir para a defesa dos direitos destas pessoas. E, essencialmente, sentir nessas pessoas, de quem gosto, o receio pelo estigma e o medo e a dúvida de como é que seria o resto das suas vidas se não fossem aceitos. Desta forma, se faz necessário a superação de qualquer forma de preconceito e de discriminação. Mais do que nunca, neste momento, será importante nós podermos alterar os nossos comportamentos, as nossas atitudes e não sermos discriminatórios.